E eu errar, oh Neitonto, eu sei é um monte. Oh Neitonto, e o ovo frito, eu te conto, oh Neitonto. E tem Natal, eu saturei, oh Neitonto. E ovo frito, eu te conto, oh Neitonto. E ovo frito, eu te conto, oh Neitonto. E ovo frito, eu te conto.